É lindo, não? Parece mais uma lagoa do que outra coisa. Olhe, isso vai ficar na tua responsabilidade. Onde é que está a Indira? Eu só queria você prender. O que vocês fazem? Mas tenham que seguir aquilo que eu vos disse. Indira! Indira. 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 E se tu sabias que isso aqui era um lugar perigoso, por que é que nos trouxeste aqui? Vocês levaram meu pai. Porque ele sabia de muita coisa. E agora vocês levaram a Indira. Caralho! 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 fest. Obrigado.